Notícias agora de Arcos, um homem de 29 anos foi preso após invadir o campus do Instituto Federal de Minas Gerais em Arcos, pegar um botijão de gás e ameaçar causar uma explosão. O fato aconteceu na manhã de ontem. Em razão da greve, não estavam acontecendo aulas na instituição. Estavam no campus apenas os colaboradores e um grupo de pessoas que trabalhavam na montagem de um espetáculo. Segundo a Polícia Militar, os seguranças da instituição de ensino contaram que o invasor pulou as grades de proteção do campus, entrou na cozinha e pegou o botijão de gás. Na sequência, após soltar o botijão, ele foi para a área externa, agarrou uma jovem de 18 anos pelos cabelos e a puxou, momento em que foi contido por outras pessoas. Bem, com a chegada dos policiais militares, um homem foi algemado e colocado na viatura. Ele estava agressivo e falando frases desconexas, batendo com a cabeça no compartimento interno da viatura. A PM levou o homem ao pronto atendimento municipal, onde ele permanece em observação. Após ter alta, ele será levado para a delegacia. A polícia também informou que o invasor estava com um pequeno embrulho, contendo resíduos de cocaína dentro da carteira. O homem tinha sido detido em fevereiro deste ano por causa, por causar tumulto no trânsito em Arcos, entrando na frente de um veículo em via pública.